Mariana, filha de uma empregada humilde, nunca imaginou que ao visitar sua mãe, empregada na mansão de Eduardo Gonzalez, sua vida mudaria para sempre. O relacionamento proibido entre ela e Eduardo começou a florescer e, em meio à paixão, ela acabou engravidando. Quando a verdade foi revelada, Eduardo, pressionado pelas expectativas da alta sociedade e pelos negócios, hesitou em assumir publicamente sua relação com Mariana. Apesar de amá-la, ele se preocupava com sua imagem e reputação. Mariana, magoada, se afastou, mas o destino os uniria novamente quando sua gravidez enfrentou complicações. Eduardo, ao perceber que poderia perder Mariana e seu filho, decidiu que nunca mais a abandonaria, assumindo seu amor por ela e se comprometendo a cuidar de sua família. Tudo parecia estar caminhando bem após Eduardo ter revelado seu relacionamento com Mariana na mansão. No entanto, com o passar dos dias, pequenos conflitos começaram a surgir, principalmente entre Catarina e os outros empregados. Comentários maldosos, sussurrados pelos cantos, incomodavam Catarina profundamente. As fofocas diziam que Mariana tinha dado o golpe da barriga e que a filha de uma empregada jamais poderia se tornar a patroa. Isso afetava a relação entre Mariana e sua mãe, trazendo uma tensão crescente. Mariana tentou ignorar os olhares e as palavras cruéis, mas cada dia que passava tornava-se mais difícil. A presença de sua mãe, Catarina, que deveria ser um alívio, começava a se transformar em um novo fardo. Catarina, embora nunca dissesse nada diretamente, estava claramente desconfortável com a situação. Mariana sabia que sua mãe estava sendo julgada pelos mesmos empregados com quem trabalhara durante anos. As palavras ditas às suas costas a machucavam profundamente, e a relação entre mãe e filha começou a se desgastar. Eduardo, por sua vez, parecia alheio a essa crescente tensão. Ele sempre dizia para Mariana não se preocupar, que com o tempo, as coisas se ajustariam. No entanto, Mariana sabia que ele também estava lidando com suas próprias dúvidas. Ele ainda não formalizara a união deles, e embora dissesse que a amava, evitava qualquer conversa sobre casamento. Mariana, cansada de ser um segredo, de ser apenas uma sombra na vida de Eduardo, começou a questionar se aquele relacionamento poderia realmente ter futuro. Tudo parecia piorar quando Eduardo foi convidado para um grande evento da alta sociedade, onde receberia um prêmio importante por uma de suas empresas. Era a oportunidade perfeita para ele formalizar sua relação com Mariana diante de seus pares, mas algo dentro dela dizia que as coisas não seriam tão simples. Mesmo assim, quando Eduardo a convidou para acompanhá-lo ao evento, Mariana aceitou. Talvez aquele fosse o momento de Eduardo mostrar que estava disposto a enfrentar a sociedade por ela. Na noite do evento, Mariana se sentiu deslocada. Seu vestido, embora elegante, não combinava com o luxo exagerado ao redor. As mulheres ao seu redor carregavam joias exuberantes, enquanto ela se sentia uma intrusa naquele mundo que não lhe pertencia. Eduardo estava ao seu lado, mas algo em seu comportamento parecia distante, como se ele estivesse preso entre dois mundos. Ao ser questionado sobre quem era Mariana, ele hesitou, e então, para a surpresa dela, mentiu. — Ela é de uma importante família. Somos namorados há algum tempo. Eduardo disse, forçando um sorriso. Mariana sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele não apenas omitiu o fato de que ela era a filha de sua empregada, mas também não mencionou a gravidez. A vergonha que Eduardo sentia em relação à sua origem era clara, e isso a machucou profundamente. Durante toda a festa, ela manteve a compostura, mas por dentro, seu coração estava destroçado. Quando finalmente chegaram em casa, o silêncio entre eles era pesado, sufocante. Mariana não conseguia mais esconder sua tristeza e frustração. Ela precisava confrontá-lo, precisava de respostas. — Por que você mentiu sobre quem eu sou? Mariana perguntou, sua voz tremendo, enquanto encarava Eduardo. Ele evitou seu olhar como se a verdade fosse difícil demais para encarar. — Eu... Eu não sabia como eles reagiriam. Respondeu ele quase em um sussurro. — Esse mundo é complicado, Mariana. As pessoas não aceitariam. — Não aceitariam o quê? Ela o interrompeu, sentindo a raiva crescer dentro dela. — Não aceitariam que você está com a filha de sua empregada? Não aceitariam que eu sou de uma origem humilde? Ou é você que tem vergonha de mim? Eduardo ficou em silêncio por um momento, incapaz de responder. Ele sabia que tinha errado, mas o medo de perder seu status, de ser julgado por seus pares, era grande demais. — Eu te amo. Ele finalmente disse, mas suas palavras soaram vazias. Mas não sei se estou preparado para enfrentar tudo isso. Foi nesse momento que Mariana percebeu que ele nunca estaria pronto. A relação deles, por mais que fosse verdadeira, estava presa ao medo de Eduardo de enfrentar a sociedade. E ela, por mais que o amasse, não podia continuar vivendo assim. Na manhã seguinte, sem uma palavra, Mariana arrumou suas coisas e deixou a mansão. Ela sabia que Eduardo a amava, mas também sabia que ele não seria capaz de lutar por ela. O amor, sem coragem, não seria suficiente para sustentar o futuro que eles imaginavam. Enquanto os portões da mansão se fechavam atrás dela, Mariana sentiu uma mistura de alívio e dor. A história deles não tinha chegado ao fim, mas por agora, ela sabia que precisava seguir seu próprio caminho, longe da sombra do medo de Eduardo. Mariana sentia o vento frio bater contra seu rosto enquanto o táxi se afastava da mansão. Cada quilômetro que passava, a distanciava mais do lugar que, por um breve momento, havia chamado de lar. A dor em seu peito era quase física, uma mistura de mágoa e decepção. Aquele não era o final que ela imaginava. Depois de tudo o que havia vivido ao lado de Eduardo, não era assim que ela esperava que as coisas terminassem. Ao chegar à casa dos avós, Mariana foi recebida com abraços calorosos. Para eles, Mariana era a menina que havia partido cheia de sonhos e esperanças, e não a mulher grávida, perdida e machucada que agora retornava. Ela se esforçava para manter um semblante forte, mas sabia que dentro de si algo havia se quebrado. Tentava se concentrar no bebê, no futuro e em seguir em frente, mas Eduardo continuava a ocupar todos os seus pensamentos. Na mansão, Eduardo também lutava contra seus próprios fantasmas. Desde a manhã em que Mariana havia partido, ele sentia uma ausência que parecia crescer a cada segundo. A casa, outrora cheia de vida, agora parecia fria e vazia. Cada canto da mansão o lembrava de Mariana. Os risos que compartilhavam, as conversas à noite, a presença dela que o reconfortava de um jeito que ele jamais admitira em voz alta. Eduardo tentava enterrar esses sentimentos mergulhando no trabalho, reuniões intermináveis, negócios internacionais, eventos da alta sociedade. Mas nem o brilho dos contratos milionários ou as congratulações de seus colegas conseguiam apagar a dor que ele sentia. Ele sabia que havia tomado a decisão certa para proteger seu império, mas então, por que cada noite sem Mariana parecia mais longa que a anterior? Enquanto os dias passavam, os rumores dentro da mansão não cessavam. Os empregados, que antes apenas sussurravam nas sombras, agora comentavam abertamente sobre a saída de Mariana. As palavras golpe da barriga eram repetidas com uma frequência alarmante. Catarina, a mãe de Mariana, que ainda trabalhava para Eduardo, ouvia cada comentário, cada insinuação maldosa. Ela se sentia dilacerada entre sua lealdade ao patrão e o amor por sua filha. Catarina começou a se afastar. Nos corredores, os olhares que antes eram de respeito agora carregavam julgamento. Ela sabia que muitos dos empregados estavam de olho em seu comportamento, esperando uma reação. A verdade era que Catarina estava cada vez mais cansada. Cansada dos julgamentos, cansada de ver a filha sofrer e cansada de carregar aquele segredo que parecia consumir tudo ao redor. Os conflitos com os outros empregados, que começavam com olhares de desaprovação, logo evoluíram para confrontos diretos. Não demorou muito para que Catarina pedisse demissão. A mansão que um dia fora seu sustento agora se tornara um lugar insuportável de se viver. Enquanto isso, Eduardo enfrentava uma crise silenciosa. Ele estava prestes a perder tudo o que realmente importava. Um dia, um velho amigo o visitou para conversar sobre negócios. No escritório, entre um copo de uísque e uma discussão sobre os novos empreendimentos, Eduardo se viu obrigado a confessar seus medos. Estou arriscando muito ao me envolver com Mariana, disse ele, encarando o copo à sua frente, evitando o olhar do amigo. Não sei como isso pode afetar meus negócios. Ela... Ela é diferente. Não faz parte desse mundo. Essas palavras, sem que ele soubesse, foram ouvidas por Catarina, que ao passar pelo escritório, parou ao ouvir o nome da filha. O coração dela se apertou. O que ouvira confirmou o que sempre temera. Eduardo, apesar de tudo, via Mariana como um risco. E isso, para Catarina, era a gota d'água. Sem dizer uma palavra, ela saiu do local e decidiu que não poderia mais trabalhar para aquele homem. Ele podia ser rico e poderoso, mas para ela, havia perdido a essência do que realmente importava. Quando Catarina contou a Mariana que havia pedido demissão, a jovem não se surpreendeu. Tudo parecia estar se desfazendo ao redor delas. A relação entre mãe e filha, já tensa, agora estava à beira do colapso. Mariana sabia que sua mãe estava magoada, decepcionada com tudo o que havia acontecido. e, de certa forma, sentia que também era responsável por isso. Dias depois, Eduardo foi convidado para um evento da alta sociedade, um dos mais prestigiados da região. Ele receberia um prêmio por sua contribuição para os negócios e todos os olhos estariam voltados para ele. Eduardo sabia que esse evento seria uma oportunidade de ouro para demonstrar estabilidade, sucesso e controle. No entanto, havia uma ausência que ele não conseguia ignorar. Mariana. Ele passou dias refletindo sobre a possibilidade de convidá-la para acompanhá-lo. Talvez aquela fosse a chance de redimir seus erros, de mostrar a todos que ela era a mulher de sua vida, que ele não se importava com as críticas e julgamentos. Mas Eduardo ainda estava dividido. O medo do que seus amigos e colegas poderiam pensar o atormentava. Será que ele estava realmente disposto a enfrentar o preconceito da alta sociedade por Mariana? Quando a noite do evento chegou, Eduardo foi sozinho. Ele tentou agir com naturalidade, distribuindo sorrisos e recebendo cumprimentos. Mas a cada aperto de mão, a cada brinde, sua mente voltava para Mariana. Ele a imaginava ao seu lado, com aquele sorriso que iluminava os lugares por onde passava. Mas ao invés disso, ele estava sozinho, envolto em uma teia de inseguranças e arrependimentos. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Mariana estava em sua cama, lutando contra os pensamentos que a assolavam. Eduardo ainda dominava sua mente, mas ela sabia que o caminho que havia escolhido era o certo. Ela não podia mais viver à sombra das indecisões dele. As semanas que se seguiram trouxeram ainda mais incertezas. Eduardo não conseguia se concentrar no trabalho e Mariana, cada vez mais próxima de dar à luz, tentava manter-se firme. O silêncio entre os dois era insuportável, mas necessário. Mariana estava disposta a seguir em frente, mesmo que isso significasse criar seu filho sozinha. Eduardo, por sua vez, tentava se convencer de que sua vida sem ela seria mais fácil, mas sabia que isso era uma mentira. As semanas passaram como um borrão para Mariana, e sua vida parecia caminhar cada vez mais para uma direção sem volta. Na pequena casa de seus avós, ela buscava algum conforto em meio à simplicidade de seu passado, mas o peso da gravidez, a dor da partida de Eduardo e o tumulto de seus sentimentos faziam cada dia parecer uma batalha. O bebê que crescia dentro de Mariana era a única coisa que a mantinha forte. Cada movimento em seu ventre a lembrava que, mesmo sozinha, ela tinha algo pelo qual lutar. No entanto, o vazio deixado pela ausência de Eduardo, o homem que ela amava, continuava a crescer, e a dúvida de se ele algum dia viria procurá-la a assombrava. Ela sabia que Eduardo estava enfrentando seus próprios medos e desafios, mas a cada dia que passava, ela se convencia de que ele jamais teria a coragem de enfrentar a sociedade e assumir a relação entre eles. Enquanto isso, Eduardo afundava cada vez mais em seus dilemas. As noites na mansão eram longas e silenciosas, e o trabalho que antes lhe dava algum alívio agora parecia apenas uma distração insuficiente. Os negócios prosperavam, ele era aclamado por seus pares, mas o vazio em sua vida pessoal era profundo. Mariana estava longe, e a cada noite que passava, ele se arrependia mais de não ter feito nada para impedi-la de ir embora. Eduardo passava horas em seu escritório, contemplando o futuro e o que havia perdido. Ele sabia que a decisão de não formalizar sua união com Mariana havia sido motivada pelo medo, medo do que seus amigos, seus sócios e a alta sociedade diriam. Ele havia colocado sua reputação acima de seu amor por ela, e agora começava a perceber o quanto isso havia custado. Mas ao mesmo tempo, ele ainda não conseguia superar o medo do julgamento. E pior ainda, Eduardo sabia que, para os olhos de muitos, Mariana sempre seria vista como a filha da empregada, e isso o paralisava. Os dias passavam, e enquanto o ventre de Mariana crescia, suas esperanças de uma reconciliação com Eduardo diminuíam. Ela tentava se concentrar no futuro e no bebê, evitando os pensamentos que sempre a levavam de volta à mansão e ao homem que a deixara. Sua mãe, Catarina, que também se afastara da mansão, tentava dar o apoio que podia, mas o relacionamento entre mãe e filha estava fragilizado. O fato de Catarina ter deixado seu emprego apenas reforçava para Mariana o quanto sua situação havia impactado todos ao seu redor. Catarina, embora sofresse pela filha, também carregava uma enorme dor em relação a Eduardo. Ela havia confiado naquele homem por anos, trabalhado para ele com lealdade, mas no fim, ele havia ferido sua filha da pior maneira possível. Cada vez que Mariana mencionava Eduardo, Catarina se calava, mas o ressentimento estava claro em seu olhar. Ela não conseguia perdoá-lo pelo sofrimento que havia causado à sua família. Foi nesse contexto de mágoas e incertezas que um incidente trouxe de volta todos os medos de Mariana. Uma tarde, enquanto caminhava pelo pequeno vilarejo em direção à casa de seus avós, ela sentiu uma tontura repentina. Parou por um momento, tentando se equilibrar, mas a fraqueza tomou conta de seu corpo e Mariana caiu ao chão. Um dos vizinhos a encontrou e rapidamente chamou por ajuda. Catarina, ao receber a notícia, correu até o local e ficou horrorizada ao ver a filha desmaiada com a mão sobre o ventre, em sinal de proteção ao bebê. Mariana foi levada às pressas para o hospital da cidade mais próxima, onde os médicos a internaram imediatamente. O susto havia passado, mas as complicações na gravidez tornaram-se evidentes. O médico explicou que o estresse emocional e físico pelo qual Mariana havia passado estava colocando a saúde dela e do bebê em risco. Ela precisava de repouso absoluto, sem qualquer tipo de esforço ou tensão, ou poderia perder o bebê. A notícia caiu como uma bomba sobre Catarina, que fez tudo o que estava ao seu alcance para cuidar de Mariana. Mas, no fundo, ambas sabiam que o problema não era apenas físico. Mariana sofria profundamente pela ausência de Eduardo e aquela dor estava afetando sua saúde de forma devastadora. A cada dia que passava no hospital, Mariana tentava se manter otimista, mas sabia que algo dentro de si estava se quebrando. A notícia sobre o estado de Mariana logo chegou à mansão de Eduardo. Um dos empregados que ainda mantinha contato com Catarina soube do ocorrido e, sem pensar duas vezes, contou a Eduardo. Ao receber a notícia, Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mariana estava no hospital e ele, de alguma forma, sabia que era culpa sua. Tudo o que ela havia enfrentado desde que ele hesitou, desde que não a assumiu, parecia culminar naquele momento. O arrependimento que o atormentava nas noites solitárias agora se tornava insuportável. Desesperado, Eduardo pegou seu carro e dirigiu até o hospital. Seu coração estava disparado e ele mal conseguia respirar ao pensar no que poderia encontrar. Mariana entre a vida e a morte. Seu filho, a criança que ele havia ignorado por medo, agora estava em risco. Ao chegar ao hospital, Eduardo correu pelos corredores até encontrar Catarina, que estava sentada ao lado da porta do quarto de Mariana. O olhar de Catarina era de reprovação e dor, e Eduardo sabia que não poderia fugir da verdade por mais tempo. Eu... Eu não sabia que as coisas haviam chegado a esse ponto, Eduardo murmurou, tentando justificar sua ausência, mas suas palavras soavam vazias até para ele mesmo. Catarina se levantou e o encarou com uma frieza que Eduardo nunca havia visto antes. Ela não disse nada, apenas se afastou, dando-lhe espaço para entrar no quarto de Mariana. Ao abrir a porta, Eduardo sentiu o peso da culpa cair sobre seus ombros como uma tonelada. Mariana estava deitada na cama, pálida, com o rosto cansado e os olhos fechados. Ele se aproximou devagar, sentindo o coração apertar. Mariana abriu os olhos ao sentir sua presença, e ao ver Eduardo ao seu lado, uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Ela estava exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eduardo, com um gesto suave, secou a lágrima que descia por sua face e sussurrou. Me perdoe. Eu fui um covarde. Deixei o medo e o orgulho controlarem minhas decisões. Mas, por favor, me deixe cuidar de você, de nós. Mariana o olhou por um longo momento. Ela ainda o amava. Isso era inegável. Mas será que seu coração poderia suportar mais sofrimento? A presença de Eduardo ao lado de sua cama fez Mariana sentir uma mistura de emoções que ela mal conseguia controlar. Ele estava ali, finalmente, depois de tanto tempo. Mas as palavras de arrependimento dele soavam distantes, quase irreais. Ela ainda estava processando a dor de tudo o que havia passado. E agora, fraca e vulnerável, não sabia se teria forças para perdoá-lo. As lágrimas que desciam silenciosamente pelo rosto dela eram o reflexo de meses de sofrimento, incertezas e da profunda decepção que sentia. Eduardo, por outro lado, estava consumido pela culpa. Ele olhava para Mariana e via o quanto a havia feito sofrer. O quanto sua covardia e medo do julgamento alheio a haviam levado a essa situação. Cada palavra que ele tentava dizer parecia insuficiente para reparar os danos que havia causado. Tudo o que restava agora era o amor que ainda sentia por ela e a esperança de que ela o deixaria cuidar de sua família. Mariana, ele murmurou com a voz embargada, eu sei que falhei com você. Sei que não te dei o que você merecia. Mas estou aqui agora e eu prometo. Nunca mais vou deixar que você passe por isso sozinha. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas ela continuou em silêncio. Suas emoções estavam em conflito. Uma parte dela queria acreditar nas palavras de Eduardo, mas outra parte, aquela que havia sofrido tanto, não sabia se ele realmente seria capaz de mudar. O amor entre eles ainda existia, isso era inegável, mas o medo de que tudo se repetisse a impedia de entregar-se novamente àquele sentimento. Você me deixou, Eduardo, respondeu ela com a voz fraca. Quando mais precisei de você, você me deixou sozinha. Como posso confiar em você agora? Eduardo abaixou a cabeça, incapaz de encará-la. Ele sabia que não havia desculpas suficientes para o que havia feito. Seu orgulho e seu medo de perder sua reputação haviam se sobreposto ao amor que sentia por Mariana. E agora ele estava pagando o preço por isso. Eu sei, disse ele, sua voz cheia de arrependimento. Eu sei que falhei com você e com o nosso filho. Eu fui um imbecil por ter medo do que os outros iriam pensar, por ter colocado meu orgulho acima de nós. Mas eu não posso mais continuar assim. Eu preciso de você, preciso do nosso filho. E prometo, Mariana, que nunca mais vou deixar que você enfrente nada sozinha. Mariana, ainda olhando para Eduardo, sentiu o peso de suas palavras. Havia verdade nos olhos dele. E pela primeira vez, ela sentiu que talvez ele estivesse pronto para enfrentar o que vinha pela frente. No entanto, as cicatrizes ainda estavam muito frescas e ela não sabia se estava pronta para perdoá-lo completamente. Isso... Isso é muito difícil, respondeu ela com um suspiro profundo. Eu ainda te amo, Eduardo, mas não posso esquecer tudo o que aconteceu. Não posso fingir que nada disso me machucou. Eduardo assentiu, entendendo cada palavra dela. Ele sabia que não seria fácil reconquistar a confiança de Mariana, mas estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário. Não quero que você me perdoe agora, Mariana, disse ele com a voz suave. Só quero que você me deixe estar ao seu lado, cuidar de você e do nosso filho e com o tempo eu vou provar que sou digno do seu perdão. Mariana sentiu seu coração vacilar. Eduardo estava sendo sincero, mas as feridas eram profundas demais para que ela pudesse simplesmente esquecer. Mesmo assim, algo dentro dela ainda desejava ter a chance de reconstruir tudo o que havia sido destruído. Ela queria acreditar que ele era capaz de mudar, mas o medo de se machucar novamente a mantinha presa. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Tempo para pensar, para entender se ainda podemos ser uma família. Eduardo assentiu, aceitando a decisão de Mariana. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e difícil, mas estava disposto a seguir por ele, porque não podia mais viver sem ela e sem o filho que estavam esperando. Enquanto isso, a saúde de Mariana continuava a ser motivo de preocupação. O médico voltou a examiná-la e foi claro em suas recomendações. Repouso absoluto e cuidados redobrados. O estresse que ela havia suportado estava colocando sua gravidez em risco e qualquer deslize poderia ser fatal para ela e para o bebê. Eduardo, agora consciente da gravidade da situação, tomou a decisão de ficar ao lado de Mariana o tempo todo. Ele passava as noites em uma poltrona ao lado de sua cama, dormindo pouco e velando por sua saúde. A cada movimento que Mariana fazia, a cada expressão de desconforto, ele ficava em alerta, temendo pelo pior. Catarina, por sua vez, observava tudo com uma mistura de emoções. Como mãe, ela queria proteger Mariana de mais sofrimento, mas ao mesmo tempo via o esforço de Eduardo para redimir-se de seus erros. Ela sabia que, no fundo, ele amava sua filha, mas também sabia que reconquistar a confiança dela não seria uma tarefa fácil. Eu sei que você se arrepende, Eduardo, disse Catarina um dia quando eles estavam sozinhos no corredor do hospital. Mas saiba que eu estarei de olho em cada passo que você der. Se você fizer minha filha sofrer de novo, não haverá perdão. Eduardo olhou para Catarina com respeito. Ele sabia que ela tinha todos os motivos para não confiar nele, mas estava decidido a mostrar que era um homem diferente agora. Eu prometo, Catarina. Nunca mais vou decepcioná-la. Os dias no hospital passaram devagar e cada dia que Mariana e o bebê sobreviviam era uma pequena vitória. Eduardo estava lá, cumprindo sua promessa de cuidar dela e pouco a pouco Mariana começou a perceber que ele estava realmente comprometido em mudar. Uma noite, enquanto Eduardo a ajudava a se acomodar na cama, Mariana olhou para ele com novos olhos. Ele parecia diferente, mais maduro, mais consciente das consequências de suas escolhas e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar um caminho de volta um para o outro. Talvez. Talvez ainda haja esperança para nós, disse Mariana com a voz baixa mas carregada de emoção. Eduardo sorriu, um sorriso tímido mas cheio de alívio. Ele sabia que aquilo era um pequeno passo, mas era o início da reconciliação que ele tanto desejava. Mas, assim como tudo na vida deles até aquele momento, nada seria fácil. O destino ainda reservava desafios inesperados para o casal e eles precisariam de mais do que palavras para superar o que estava por vir. Os dias no hospital pareciam intermináveis, cada um marcado por uma mistura de incerteza e esperança. O médico de Mariana continuava insistindo na necessidade de repouso absoluto e qualquer sinal de melhora, por menor que fosse, trazia alívio a todos. mas, por trás de cada vitória momentânea, a tensão emocional pairava no ar como uma sombra constante. A saúde de Mariana e do bebê ainda era frágil e todos sabiam que qualquer complicação poderia ser fatal. Eduardo permaneceu ao lado de Mariana durante todo esse tempo. Seus negócios, outrora sua prioridade absoluta, agora pareciam irrelevantes diante da possibilidade de perder a mulher que amava e seu filho. Ele dedicava cada momento a cuidar dela, velando seu sono, assegurando-se de que recebesse os cuidados necessários e, acima de tudo, tentando reconquistar sua confiança. Mariana, por sua vez, observava cada gesto de Eduardo com cautela. Ela percebia o esforço que ele fazia, a maneira como ele parecia ter mudado, mas seu coração ainda estava dividido. O medo de se entregar completamente e ser novamente magoada era constante. Ela sabia que amava Eduardo, mas amar não era mais suficiente. O que eles haviam passado até ali havia deixado marcas profundas e Mariana sabia que apenas o tempo diria se essas cicatrizes algum dia se curariam. Uma noite, enquanto Eduardo descansava na poltrona ao lado de sua cama, Mariana olhou para ele por alguns minutos, observando o cansaço em seu rosto. Ele parecia diferente do homem que ela havia conhecido meses atrás. A arrogância e a confiança inabalável que ele costumava carregar estavam diluídas. Agora, Eduardo parecia mais humano, vulnerável. E essa vulnerabilidade, de certa forma, o tornava mais próximo, mais real. Você mudou, disse Mariana de repente, sua voz suave, quebrando o silêncio. Eduardo abriu os olhos lentamente e a encarou, sem saber ao certo o que responder. Eu precisei mudar, respondeu ele com sinceridade. Percebi que estava perdendo as coisas mais importantes da minha vida por causa do meu medo e do meu orgulho. Mariana assentiu, compreendendo o peso das palavras dele. Ela sabia que Eduardo estava sendo honesto, mas isso não diminuía a dor que ainda carregava. Mas será que essa mudança é suficiente? Questionou ela, com a voz carregada de incerteza. Eu não posso passar o resto da minha vida me perguntando se você vai voltar a ser aquele homem que me deixou quando eu mais precisava. Eduardo se levantou da poltrona e se aproximou da cama, segurando a mão de Mariana com cuidado. Eu entendo o que você sente, disse ele com os olhos fixos nos dela. E eu não espero que você me perdoe de uma hora para a outra. Mas eu estou disposto a provar todos os dias que eu sou um homem diferente. Eu te amo, Mariana, e eu amo o nosso filho. E não há nada mais importante para mim agora do que cuidar de vocês. Mariana olhou para ele, lutando contra o turbilhão de emoções que a consumia. Ela sabia que Eduardo estava se esforçando, mas ainda havia uma barreira entre eles, algo que ela não sabia se conseguiria superar. E se não for o suficiente? Perguntou ela com a voz quebrada. E se todo esse esforço não apagar o que já aconteceu? Eduardo suspirou profundamente, apertando a mão dela com mais firmeza. Eu só posso tentar, respondeu ele. E se no final você decidir que não podemos ficar juntos, eu vou respeitar isso. Mas eu não vou desistir sem lutar. As palavras de Eduardo ecoaram no coração de Mariana, mas antes que ela pudesse responder, uma dor repentina atravessou seu corpo. Mariana gemeu, sua mão apertando a de Eduardo com força. Eduardo, alarmado, chamou rapidamente o médico. A dor que ela sentia era intensa, e logo os sinais de que algo estava errado começaram a se tornar claros. Os médicos chegaram rapidamente, e a atmosfera no quarto mudou de calma para urgência. Mariana foi levada às pressas para a sala de exames, enquanto Eduardo, apavorado, seguia de perto. A sensação de impotência o consumia. Ele havia passado tanto tempo tentando consertar as coisas entre eles. Mas agora, tudo estava nas mãos do destino. A saúde de Mariana e do bebê estava em risco, e Eduardo sabia que, se algo acontecesse com ela, ele jamais se perdoaria. Catarina chegou ao hospital pouco depois de receber a notícia da emergência. O rosto da mãe era uma mistura de pânico e tristeza. Ela sabia que o momento era crítico e temia pelo pior. Ao ver Eduardo na sala de espera, Catarina se aproximou e, pela primeira vez em muito tempo, os dois se entenderam sem precisar dizer uma palavra. Ela vai ficar bem, disse Eduardo quase para si mesmo, sua voz trêmula de medo. Catarina, com os olhos marejados, apenas a sentiu, embora o medo estivesse gravado em seu rosto. Ela sabia que, naquele momento, tudo o que eles podiam fazer era esperar. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Eduardo. A cada minuto que passava, o peso de suas escolhas e o arrependimento o esmagavam. Ele sabia que seu medo de enfrentar a sociedade havia causado tudo aquilo. Se ele tivesse sido mais corajoso, se tivesse defendido Mariana desde o início, talvez ela não estivesse naquele hospital, lutando pela vida dela e do bebê. Depois do que pareceu uma eternidade, o médico finalmente saiu da sala de cirurgia. Eduardo e Catarina se levantaram ao mesmo tempo, o coração disparado, esperando por qualquer notícia. E então, doutor? Eduardo perguntou sua voz trêmula. O médico respirou fundo antes de falar. Mariana está estável, disse ele com calma. Mas a situação foi crítica. Ela e o bebê estavam em risco e fizemos tudo o que podíamos para estabilizá-los. Agora, precisamos monitorar ambos de perto nas próximas horas. Ela ainda não está fora de perigo, mas por enquanto, conseguimos contornar a emergência. Eduardo sentiu uma onda de alívio misturada com um medo renovado. Eles haviam superado um obstáculo, mas a luta ainda não havia terminado. Ele agradeceu ao médico e, junto com Catarina, entrou no quarto para ver Mariana. Quando Eduardo se aproximou da cama, ele viu que Mariana estava fraca, mas consciente. Ela abriu os olhos lentamente ao sentir a presença dele e uma lágrima escorreu por seu rosto. Eduardo se inclinou, pegou sua mão e a segurou com ternura. Eu estou aqui, sussurrou ele, tentando conter sua própria emoção. E nunca mais vou te deixar sozinha. Mariana olhou para ele, seu coração ainda cheio de incertezas, mas ao ver o desespero nos olhos de Eduardo, ela soube que algo havia mudado entre eles. Ela ainda não sabia se era o suficiente, mas naquele momento sentiu que poderia confiar nele mais uma vez. Não vá embora, sussurrou ela, com a voz fraca, mas carregada de emoção. Eduardo, sentindo as lágrimas se acumularem em seus próprios olhos, apertou a mão dela com mais força. Nunca mais, prometeu ele. A cada batida do relógio, Eduardo sentia o peso do tempo. As horas se arrastavam enquanto ele observava Mariana repousar na cama do hospital, ainda frágil, mas viva. O simples fato de que ela e o bebê haviam sobrevivido àquele momento crítico o fazia sentir uma gratidão profunda, mas o medo ainda rondava sua mente. Ele sabia que aquela luta ainda não estava terminada. Eduardo passava a maior parte do tempo ao lado de Mariana, praticamente sem sair de perto. Ele conversava com os médicos, certificava-se de que ela estava recebendo os melhores cuidados e em todos os momentos mostrava uma devoção que antes ela não conhecia nele. Entretanto, por mais que Eduardo tentasse se mostrar presente, o fantasma de suas falhas passadas ainda pairava sobre eles. Mariana, mesmo consciente de seu esforço, ainda não conseguia apagar as mágoas que carregava. Catarina também permanecia vigilante. Ela nunca deixava de observar Eduardo de perto, analisando cada gesto, cada palavra. Embora soubesse que ele estava genuinamente arrependido, a ferida que ele havia deixado em sua filha não se cicatrizaria facilmente. Catarina, como mãe, desejava acima de tudo a felicidade de Mariana, mas também sabia que o caminho para o perdão era longo e incerto. Uma manhã, enquanto Eduardo tomava café na pequena cafeteria do hospital, Catarina aproveitou o momento para uma conversa que a muito desejava ter. Ela se sentou ao lado dele, o semblante sério, mas sem o tom acusador que costumava ter. Eu sei que você está tentando, começou Catarina, sua voz mais suave do que o habitual. E sei que você ama minha filha. Mas, Eduardo, isso não vai apagar o que aconteceu. O que você fez com ela, a dor que ela sentiu, isso não some da noite para o dia. Eduardo a sentiu, sem desviar o olhar do café em sua frente. Eu sei disso, Catarina, respondeu ele, sua voz cheia de arrependimento. Tei que o que fiz foi imperdoável. Fui fraco, coloquei minha reputação acima de quem eu mais amava e por isso estou disposto a passar o resto da minha vida provando que sou digno de Mariana e do nosso filho. Catarina o estudou por alguns segundos antes de responder. Ela via a sinceridade nos olhos de Eduardo e isso, de certa forma, a confortava. Só espero que você entenda que, se você falhar de novo, Eduardo, não haverá mais segundas chances, disse ela com firmeza. Mariana já passou por muito. Eu quero ver minha filha feliz, mas não vou permitir que ela sofra novamente. Eduardo olhou para Catarina e, pela primeira vez, sentiu que havia uma possibilidade de redenção. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas faria de tudo para garantir que o futuro fosse diferente. De volta ao quarto, Mariana lentamente começava a recuperar suas forças. O médico informou que, embora ainda precisasse de muito cuidado, tanto ela quanto o bebê estavam fora de perigo imediato. O alívio foi palpável, mas o ambiente ainda era carregado de tensão emocional. Mariana sabia que sua recuperação física estava progredindo, mas seu coração ainda estava em pedaços. Em uma tarde ensolarada, alguns dias após a crise, Eduardo se aproximou da cama de Mariana com uma expressão que misturava determinação e vulnerabilidade. Ele sabia que aquele momento seria crucial para o futuro deles. Eu queria falar com você, disse ele, sentando-se ao lado dela. Mariana o olhou, seu rosto ainda cansado, mas seus olhos carregavam uma serenidade que ele não via há tempos. Pode falar, respondeu ela suavemente. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Cada palavra parecia pesada, carregada de tudo o que ele guardava dentro de si há meses. Mariana, eu sei que estou pedindo muito, mas eu queria uma chance de mostrar que sou capaz de ser o homem que você e nosso filho merecem. Eu fui um covarde, deixei o medo me dominar e machuquei você de formas que nunca imaginei. Mas estou aqui, pronto para enfrentar tudo o que vier se você me der essa chance. Mariana o observou em silêncio, sentindo o peso das palavras dele. Ela sabia que Eduardo estava sendo sincero, mas ao mesmo tempo, o medo de ser magoada novamente ainda a assombrava. Eduardo, eu não sei se estou pronta para perdoar tudo o que aconteceu, disse ela, sua voz quebrada mas firme. Tudo o que vivemos foi muito. Eu não posso simplesmente esquecer e não sei se algum dia conseguirei. Eduardo assentiu. Ele não esperava que o perdão viesse fácil. Não estou pedindo que você esqueça, disse ele com a voz baixa. Estou pedindo apenas uma chance de provar que posso ser melhor. Eu sei que você tem todos os motivos para não acreditar em mim, mas vou continuar tentando todos os dias pelo resto da minha vida se for preciso. Mariana desviou o olhar, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Ela ainda o amava. Disso não tinha dúvidas, mas havia tantas feridas, tantas cicatrizes que precisavam ser curadas. Ela sabia que não poderia tomar uma decisão precipitada, mas também sabia que o amor que sentia por ele era profundo demais para ser ignorado. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente, enxugando uma lágrima que escorria por seu rosto. Preciso de tempo para ver se realmente posso confiar em você novamente, mas... eu não quero que você vá embora. Eduardo, ao ouvir essas palavras, sentiu uma onda de alívio tomar conta de seu corpo. Ele sabia que aquela não era uma promessa de reconciliação, mas era um começo. Ele teria uma chance de provar que estava disposto a mudar e isso era o suficiente por agora. Eu nunca mais vou te deixar, prometeu ele com a voz cheia de emoção. Os dias seguintes foram marcados por uma recuperação lenta, mas constante. Mariana ainda estava frágil e o bebê exigia cuidados, mas a presença de Eduardo ao lado dela começava a trazer uma sensação de segurança. Catarina, mesmo ainda desconfiada, permitiu que Eduardo fizesse parte do processo, ajudando nos cuidados de Mariana e assumindo suas responsabilidades como pai e companheiro. Eduardo sabia que precisaria lutar pelo amor de Mariana todos os dias, mas estava preparado para isso. Ele passava horas conversando com ela, falando sobre o futuro, sobre os planos que poderiam construir juntos e, lentamente, a confiança começava a ser restaurada. No entanto, apesar de todas as tentativas de reconstrução, ambos sabiam que a verdadeira prova viria com o nascimento do bebê. A chegada do filho seria o momento que determinaria se o amor que sentiam um pelo outro seria forte o suficiente para superar todas as dificuldades que enfrentaram até ali. Mariana, em seus momentos de reflexão, sabia que o futuro ainda era incerto. Havia amor entre ela e Eduardo, mas também havia cicatrizes profundas. Eles precisariam de mais do que promessas para curar as feridas que carregavam. Naquele momento, enquanto olhava para Eduardo segurando sua mão, Mariana sentiu que talvez houvesse uma luz no fim do túnel. Talvez, com o tempo, eles pudessem encontrar o caminho de volta um para o outro. Mas, por agora, o tempo seria o melhor aliado para curar as feridas e restaurar a confiança perdida. Os dias se arrastavam lentamente enquanto Mariana se recuperava. Sua saúde estava se estabilizando, mas a iminência do parto trazia um novo tipo de ansiedade. A presença constante de Eduardo ao seu lado era reconfortante, mas também a deixava vulnerável a memórias dolorosas. O amor entre eles ainda existia, mas o caminho para a reconciliação completa era incerto. Mariana sabia que em breve o bebê chegaria, e com ele viriam decisões que ela não sabia se estava pronta para tomar. As semanas que seguiram foram um teste de paciência para todos. Mariana, confinada à cama durante a maior parte do tempo, tentava encontrar forças para enfrentar os próximos desafios. O hospital se tornou um refúgio seguro onde ela podia se concentrar em sua saúde e na do bebê, sem as distrações do mundo exterior. No entanto, a cada batida do relógio, o momento de encarar o futuro parecia se aproximar mais rapidamente do que ela gostaria. Eduardo se mostrava um homem transformado. Ele estava presente em todos os momentos, seja ajudando nos cuidados de Mariana, seja ouvindo-a com uma paciência que antes lhe faltava. Ele falava pouco, mas quando o fazia, suas palavras eram carregadas de arrependimento e promessas de um futuro melhor. Ele sabia que, embora o amor entre eles fosse forte, havia uma desconfiança que Mariana ainda não conseguia superar completamente. Catarina observava tudo com um olhar atento. Embora ainda mantivesse uma certa distância emocional de Eduardo, ela não podia negar que ele estava se esforçando para reparar seus erros. Aos poucos, ela começou a deixar que ele assumisse mais responsabilidades nos cuidados com Mariana, aceitando que talvez ele estivesse realmente disposto a mudar. Foi durante uma manhã ensolarada, quando o médico entrou no quarto com um semblante sério, que o ar se tornou pesado novamente. Mariana, precisamos discutir o plano para o parto, disse o médico, folheando o prontuário enquanto olhava para ela com seriedade. Dada a sua condição e os riscos que você enfrentou durante a gravidez, pode ser necessário realizar uma cesariana de emergência. As palavras do médico pairaram no ar como um trovão. Eduardo sentiu o estômago revirar e Catarina ficou imóvel, o rosto pálido. Mariana, no entanto, manteve a calma. Embora a ideia de uma cesariana a assustasse, o que mais importava para ela era a segurança do bebê. Faremos o que for melhor para o meu filho, respondeu Mariana, com uma firmeza inesperada. Ela sabia que havia chegado até ali superando muitos desafios e agora estava disposta a fazer tudo para garantir que seu bebê nascesse saudável. Eduardo, embora preocupado, se aproximou da cama, segurando a mão de Mariana com delicadeza. Eu estou com você, Mariana, sussurrou ele, sua voz carregada de emoção. Seja o que for preciso, nós vamos passar por isso juntos. Mariana olhou para ele e pela primeira vez em semanas sentiu uma pequena chama de confiança reacender em seu coração. Eduardo estava realmente ali, disposto a enfrentar tudo ao seu lado. Mas ela sabia que a verdadeira prova estava por vir. Nos dias seguintes, os preparativos para o parto começaram a ser feitos. O hospital estava em alerta para qualquer sinal de complicação e a tensão entre os envolvidos era palpável. Eduardo, Catarina e Mariana mal conseguiam dormir. Cada movimento do bebê, cada contração leve fazia com que todos prendessem a respiração. E então, em uma tarde de domingo, as dores começaram. Mariana sentiu uma forte pontada no abdômen, seguida de uma série de contrações intensas. Eduardo, ao seu lado, imediatamente chamou o médico e em poucos minutos a equipe de enfermagem estava pronta para levá-la à sala de parto. O momento que todos esperavam e temiam finalmente havia chegado. O hospital se encheu de uma atmosfera de urgência. Mariana foi levada às pressas para a sala de cirurgia e Eduardo permaneceu no corredor, sua mente em um turbilhão de emoções. Ele queria estar ao lado de Mariana, segurar sua mão, mas sabia que naquele momento tudo dependia da equipe médica. O medo do desconhecido o consumia e tudo o que ele podia fazer era esperar, impotente, enquanto a mulher que amava e o filho que ele mal conhecia lutavam por suas vidas. Catarina estava ao lado de Eduardo, silenciosa, mas sua presença era reconfortante. Embora houvesse ainda um certo distanciamento entre eles, naquele momento, ambos compartilhavam o mesmo medo, a mesma angústia. O amor que sentiam por Mariana os unia e, naquele instante, todas as desavenças e mágoas pareciam pequenas diante da vida que estava prestes a nascer. O tempo passou lentamente, cada segundo uma eternidade. Eduardo caminhava de um lado para o outro no corredor, as mãos trêmulas e o coração acelerado. Ele mal conseguia pensar, apenas orava para que Mariana e o bebê saíssem bem daquela situação. Catarina, com o rosto pálido, se sentou em uma cadeira e fechou os olhos, murmurando uma prece silenciosa. Depois do que pareceu uma eternidade, a porta da sala de cirurgia finalmente se abriu. O médico saiu, tirando a máscara do rosto com um semblante cansado, mas tranquilo. Eduardo se aproximou rapidamente, seu coração disparado. — E então, doutor? Perguntou ele, sua voz trêmula. O médico sorriu ligeiramente, um gesto de alívio. — O bebê nasceu saudável, disse ele, para o alívio de todos. Mariana também está bem, mas o parto foi complicado. Ela precisará de cuidados intensivos nas próximas horas para garantir que sua recuperação continue estável. Eduardo sentiu uma onda de alívio tão grande que suas pernas quase falharam. O bebê estava bem, Mariana estava bem. Embora ainda houvesse desafios pela frente, aquele momento era uma vitória. Ele olhou para Catarina que permitiu que um pequeno sorriso de alívio surgisse em seu rosto. — Posso vê-los? Perguntou Eduardo, mal contendo sua ansiedade. O médico assentiu. — Claro, só precisamos garantir que Mariana esteja estável antes, mas logo você poderá ver seu filho. Aquelas palavras seu filho ecoaram na mente de Eduardo com uma força que ele nunca havia sentido antes. A realização de que ele era pai, de que uma nova vida havia chegado ao mundo, mudou algo dentro dele. Toda a sua vida, ele havia lutado por poder, sucesso e prestígio, mas nada daquilo importava agora. Tudo o que ele queria era ver o filho e garantir que Mariana estivesse segura. Quando finalmente entrou no quarto, Eduardo mal podia acreditar no que via. Mariana, embora ainda fraca, estava com os olhos abertos e ao lado dela, em um pequeno berço, estava o bebê. Eduardo se aproximou devagar, o coração cheio de emoção. Ele olhou para o pequeno menino que dormia tranquilo e sentiu uma avalanche de sentimentos que ele nunca havia experimentado antes. Nosso filho, sussurrou ele com a voz embargada enquanto tocava a mãozinha do bebê com cuidado. Ele é perfeito. Mariana sorriu, embora ainda estivesse exausta. Ela observou Eduardo com o filho e sentiu um misto de alívio e esperança. Talvez, finalmente, eles pudessem começar de novo, construir uma vida juntos, sem os medos e inseguranças que os haviam afastado antes. Ele é, concordou Mariana com um sorriso suave. E agora, nossa família está completa. Eduardo olhou para ela e naquele momento soube que tinha uma nova chance. O passado havia sido doloroso, mas o futuro estava diante deles, com seu filho como símbolo de tudo o que ainda poderiam construir. Ele se inclinou, beijando suavemente a testa de Mariana. Obrigado por me dar essa nova chance, sussurrou ele com os olhos cheios de lágrimas. Eu prometo que vou honrar essa família todos os dias da minha vida. Mariana olhou para ele sentindo que, apesar de todos os desafios, o amor deles ainda tinha uma chance de sobreviver. Com o bebê em seus braços e Eduardo ao seu lado, ela sabia que o futuro ainda era incerto, mas que juntos poderiam enfrentá-lo. Os dias que seguiram ao nascimento do bebê foram de recuperação e reflexão para Mariana. A fragilidade de seu corpo ainda exigia cuidados intensivos, mas seu coração começava a se fortalecer. O menino, a quem decidiram chamar de Gabriel, era agora o centro de tudo. Cada pequeno gesto, cada respiro, enchia o quarto com um tipo de esperança que Mariana há muito tempo não sentia. Eduardo não saía do lado deles. Desde o momento em que Gabriel veio ao mundo, sua vida ganhou um novo propósito. Ele era um pai e esse título agora significava mais do que qualquer contrato ou prêmio de negócios. Os sussurros do mundo exterior, as expectativas e as pressões que antes pareciam esmagadoras, agora não tinham mais peso. O olhar dele estava fixo no futuro e esse futuro incluía Gabriel e Mariana acima de tudo. Catarina, embora ainda mantendo uma certa reserva, começou a se abrir para a possibilidade de que Eduardo realmente tivesse mudado. Ela via o quanto ele se dedicava à filha e ao neto e isso a fazia reconsiderar seu julgamento severo. Ainda assim, ela permanecia cautelosa. Para ela, as palavras e promessas precisavam ser provadas com o tempo. No entanto, o nascimento de Gabriel havia suavizado suas preocupações. O que mais importava para Catarina naquele momento era ver sua filha feliz e recuperada. Mariana, enquanto se recuperava, começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido. A jornada até aquele momento fora cheia de dor, desilusões e separações. No entanto, a presença constante de Eduardo ao seu lado, sua devoção e seu cuidado com Gabriel haviam plantado uma semente de esperança. Ela via nos olhos de Eduardo uma sinceridade que antes parecia encoberta pelo medo e pelo orgulho. Em uma tarde tranquila, Mariana estava sentada em sua cama segurando Gabriel em seus braços. Eduardo estava ao seu lado, observando cada pequeno movimento do filho com um olhar de fascínio. Pela primeira vez, Mariana sentiu que aquele poderia ser o momento certo para falar sobre o que vinha pesando em seu coração. Eduardo, temos que falar, começou ela com a voz baixa, mais firme. Ele virou o rosto para ela, atenção claramente evidente. Ele sabia que aquela conversa seria crucial para o futuro deles. Claro, disse ele, sentando-se mais perto. O que você quiser, Mariana. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu vejo o quanto você mudou, o quanto tem se esforçado, disse ela, os olhos fixos em Gabriel que dormia em seu colo. E eu não tenho como negar que você tem sido incrível, tanto para mim quanto para o nosso filho. Mas... eu ainda tenho medo. Ainda tenho feridas que precisam ser curadas. Eduardo assentiu, sentindo o peso daquelas palavras, mas sem interrompê-la. Eu não vou mentir para você, continuou ela com sinceridade. Ainda não sei se estou pronta para te perdoar completamente. Tudo o que passamos, tudo o que aconteceu entre nós, foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo eu vejo que você está tentando. E isso me dá esperança de que talvez, um dia, possamos nos curar juntos. Eduardo sentiu uma onda de emoção tomar conta de seu corpo. Ele sabia que o perdão total ainda estava distante, mas aquelas palavras de Mariana eram tudo o que ele precisava ouvir naquele momento. A esperança de que, com o tempo, eles poderiam reconstruir o que haviam perdido. Eu vou esperar o tempo que for preciso, Mariana, disse ele, sua voz embargada de emoção. Não importa quanto tempo leve, eu vou continuar provando que sou digno de você e de Gabriel. O que eu fiz, o medo que eu deixei controlar minhas ações, nada disso vai se repetir. Eu prometo. Mariana olhou para ele e pela primeira vez em muito tempo sentiu que poderia confiar nas palavras dele. Ainda havia um longo caminho a ser percorrido, mas ela sabia que não estava sozinha. Eles haviam enfrentado muitos desafios e agora, com Gabriel em suas vidas, havia algo maior os unindo. Eu quero tentar, disse ela suavemente. Não sei como será o nosso futuro, mas quero dar a nós uma chance de sermos uma família. Eduardo, ao ouvir essas palavras, sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ele segurou a mão de Mariana, apertando-a suavemente, como se aquela promessa fosse o início de uma nova vida. Eles haviam enfrentado tantos obstáculos, tantas incertezas, mas agora, havia uma luz no fim do túnel. Eles tinham Gabriel, tinham um ao outro, e isso era o suficiente para começar de novo. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina para eles. Embora ainda estivesse no hospital, Mariana sentia-se cada vez mais conectada a Eduardo e ao filho. As conversas entre eles se tornaram mais profundas, mais honestas. Não havia mais medo ou vergonha entre eles, apenas a verdade de suas emoções. Eduardo continuava a mostrar seu comprometimento, cuidando de Mariana com a mesma atenção que dedicava ao bebê. Catarina, observando de perto, começou a aceitar que talvez, apenas talvez, Eduardo realmente estivesse pronto para ser o homem que sua filha merecia. Ela ainda mantinha uma certa cautela, mas aos poucos, seu coração também começava a se abrir para a possibilidade de uma reconciliação verdadeira. E então, depois de várias semanas no hospital, o grande dia chegou. Mariana estava finalmente pronta para voltar para casa, com Gabriel nos braços e Eduardo ao seu lado. O retorno à mansão, que antes simbolizava tanto sofrimento e separação, agora representava uma nova fase para eles. Uma fase onde o amor e o perdão seriam postos à prova, mas também uma fase cheia de esperança. Ao entrarem na mansão, Mariana respirou fundo. Os corredores que antes lhe pareciam frios e opressivos, agora tinham uma nova energia. Ela sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, que as feridas emocionais não se curariam do dia para a noite, mas pela primeira vez, ela sentiu que estava no lugar certo. Eduardo, segurando Gabriel, olhou para Mariana com um sorriso suave. Ele sabia que o caminho deles não seria fácil, mas estava pronto para enfrentar tudo o que viesse, desde que ela estivesse ao seu lado. — Bem-vinda de volta, Mariana, disse ele, com uma ternura que a fez sorrir. Ela olhou para ele, sentindo o calor de suas palavras, e pela primeira vez em muito tempo, Mariana se permitiu acreditar que o futuro poderia sim ser diferente. — Obrigada, respondeu ela, com um sorriso que refletia a esperança em seu coração. — Obrigada por não desistir de nós. Enquanto caminhavam pelos corredores da mansão, agora como uma família, Mariana sabia que os desafios ainda estavam à espreita. Mas, com Eduardo ao seu lado e Gabriel em seus braços, ela sentia que estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. Juntos, eles começariam uma nova história, uma história de perdão, amor e, acima de tudo, esperança. — A esperança .